Galerinha, continuando aqui, Detourado em Batman Arca Aslan. Quem acompanhou o último capítulo, vou dar uma resumida assim mais ou menos, uma espécie de um... Eu não posso bater na água? Não, o Batman não pode entrar na água porque ele molha o bate-cinto de utilidades. O objetivo é perseguir algum atalho ali. Vai ter que utilizar bastante isso aqui, pelo jeito. A porra... Guarida do cocodrilo ali, né? Que coisa com o cocodrilo? O cocodrilo não é mais que um atalho. E os esquemales são apenas um atalho. E os esquemales são um atalho. Estão em uma espécie de antiga rede de batalhas. Mândame os planos. Isto é como um atalho. Não há nada arquivo. Bruce, está seguro disso? Me parece a missão suicida. Não tenho alternativa. Para que detecte esporas que necessito para o antídoto. Me levará direto para elas. O cocodrilo não é mais que um atalho. E os esquemales só precisam um atalho. E um atalho. Não me passarão. Contentaré contigo quando acabe. Estas plataformas flotantes aguantarão de peso. Mas também me mandarão ondas de sonido por o água, que tratarão de posicionar. Tendrei que moverme o mais lento possível. Mataforma. Mataforma. Gera vibração. É isso mesmo? Que eu entendi. Mataforma. 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 Gera vibração. É isso mesmo? Mataforma. O cenário. O cenário. Mataforma. 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 Eu não sei o que acontece se eu correr, mas eu estou curioso. Então, a gente correr para dar uma olhada. Eu estou com pressa de passar essa parte aqui. Eu não posso senão me apesar de sair de niżas vezes. う Isso foi aonde? enfor501 t Fire set We você hot Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 O que é isso? só onde mano? não é pra cá não? o que? O que é isso? Vamos lá! Finalmente Peraí, eu vou fechando por aqui O vídeo ficou longaço Mas... Passamos esse retardado aí Passamos não, né? Saímos ali da boca do lobo Que ali ele tinha uma vantagem superior Mas agora Aqui na pista ele vai chorar Não esqueça de avaliar o vídeo deixando aquele joinha Aquele dislike se você não curtiu Ah, mas eu não gostei Vou deixar o dislike Então deixa o motivo aí do dislike Ah, mas eu não tenho motivo Só porque eu sou mal Ah, então se é mal Lamentável Forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo Valeu, fui!